Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Viva no meu dia a dia e que bom nós estarmos juntos. Vamos estudar a segunda carta de São João. E bom demais é saber que Deus nos conduz e fala conosco através da palavra de Deus. E é uma alegria nós estarmos juntos. Para que nós compreendamos a palavra de Deus, a assimilemos e a apliquemos, nós necessitamos do Espírito Santo. Então vamos juntos clamar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar início à segunda carta de São João, ela só tem um capítulo, mas é precioso demais. Então pega aí a sua Bíblia, pega também o seu caderno para você anotar o texto que nós vamos estudar no dia de hoje. Então abra aí na segunda carta de São João e anota os versículos. Segunda João, versículos de 1 a 3. Segunda João, versículos de 1 a 3. Vamos juntos ler o texto e depois meditar em cada um dos versículos que nos é oferecido. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade, não só eu, mas todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que em nós permanece conosco estará sempre. Conosco estará a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. São três versículos preciosos que nós precisamos compreender nessa segunda carta de João. Vamos lá, tudo é importante assimilar. Quem escreveu a carta? João, apóstolo, o evangelista, o discípulo amado. Qual a data aproximada que os exegetas e os estudiosos dizem em relação a essa carta escrita por São João? Essa segunda, ela está ali entre o ano 99 e 100, depois de Cristo. Então, São João escreve esta segunda carta destinada a uma igreja a qual ele cuidava. Ele era pastor e essa igreja, ela estava localizada, segundo alguns exegetas, a gente vai olhar aí Santerineu e os outros, em Éfeso, porque João cuidava da igreja de Éfeso. Não quer dizer que no momento que ele escreveu essa carta, ele estivesse lá, mas ele cuidou, foi pastor, foi bispo dessa igreja, apóstolo do Senhor. Então, ele vai ali elogiar a vida dessa igreja em Éfeso, elogiá-la, mas também demonstrar toda a preocupação que ele traz no coração em relação aos falsos mestres, aos falsos profetas, àqueles que estavam já no meio dos cristãos semeando a cisânia e o erro. Então, a partir dessa visão, desse alerta que o João vai fazer, desse cuidado pastoral que ele vai ter com essa igreja, nós vamos aí colher para nós aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus quer hoje mostrar para mim e para você. Vamos lá. O ancião, a senhora eleita. Quem é o ancião? É o apóstolo, é o presbítero, é o sacerdote João, o bispo João que está escrevendo a senhora eleita. E quem é a senhora eleita? É a igreja de Cristo. Nós vamos perceber nessa linguagem que o João usa, essa linguagem joanina, esse detalhe. A senhora eleita, é a igreja, e aos seus filhos, os cristãos, todos nós, no caso hoje, e a senhora eleita aos seus filhos, aos quais eu amo em verdade. Não só eu, mas todos os que conhecem a verdade. Aqueles que conhecem a verdade, e aqui está algo precioso para que nós apliquemos na nossa vida, amam a santa igreja, porque ela é defensora da verdade, ela é portadora da verdade. E amam os filhos da igreja, os seus irmãos. Não tem como nós dizermos que somos cristãos, que nós vivemos na verdade, e nós não amamos a santa igreja, que é a nossa mãe eleita, a senhora eleita, e aos seus filhos, aos cristãos. Então, aqui já existem dois princípios importantes, para aqueles que caminham na verdade, para aqueles que estão buscando a verdade. Amar a igreja, e amar os filhos da igreja. E aí ele continua, por causa da verdade, quem em nós permanece, e conosco estará para sempre. Essa é a fonte desse amor, a verdade. Nós somos amigos da verdade, nós amamos a verdade, nós amamos aquela que é portadora da verdade, e que ensina a verdade à igreja, nós amamos os filhos da igreja, porque são também participantes dessa verdade, e é por causa da verdade, que em nós permanece, conosco estará para sempre, que esse amor, ele precisa crescer cada vez mais em nós. É claro, amar a verdade, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós amamos a nosso Senhor, e ao amar a nosso Senhor, nós amamos a sua igreja, a senhora eleita. Ao amar a igreja, nós amamos os filhos da igreja. E aí continua São João aqui, no versículo 3, conosco estará a graça, a misericórdia, e a paz, da parte de Deus Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Então aqui está uma promessa importante de nós assimilarmos. Quando nós amamos nosso Senhor, que é a verdade, amamos a igreja, amamos os nossos irmãos, e permanecemos nessa verdade, e queremos viver nessa verdade, é uma palavra muito atual para nós, num tempo onde existe tanta mentira, tanto relativismo, tantas pessoas que acham que elas definem a sua vida e a sua conduta por si mesmas, e não mais iluminadas pela palavra da verdade de nosso Senhor, nós precisamos como cristãos, absorver aquilo que São João está ensinando, a esta igreja amada de Éfeso, e que ensina a mim a você hoje. Nós temos que amar a verdade. Amando a verdade, amar a igreja. Amando a igreja, amar os filhos da igreja. Mas ao mesmo tempo, entender que permanecer na verdade, e assumir que existe uma verdade absoluta, com V maiúsculo, que é Cristo, e tudo aquilo que é o ensinamento de nosso Senhor, olha as graças, a promessa que João faz, conosco estará a graça. Ou seja, nós caminharemos na graça, no estado de graça, com a alma preparada para aquilo que é a ação de Deus, usar o agir de Deus na nossa alma, que nos leva a um progresso espiritual, que nos leva a entender todas as coisas, pelo prisma desse relacionamento, e dessa verdade. Conosco estará a graça. Depois ele vai dizer, a misericórdia. Que não é simplesmente, um entendimento, ah, eu pequei, sou perdoado, porque Deus é misericordioso. É verdade. Eu peco, me arrependo, sou perdoado. Experimenta a misericórdia. Mas a misericórdia, é um convite à conversão. Ela não é um convite ao acomodamento, a estar acomodado, naquela condição de pecado. Mas ela é um chamado. Eu sou misericordioso. Eu tenho para você o perdão, mas eu tenho para você a vida nova. Nós experimentaremos misericórdia, mas também seremos misericordiosos. Uma forma de nós sermos misericordiosos, é chamar os nossos irmãos que estão no pecado, chamar as nossas irmãs que estão no pecado, aqueles e aquelas que se desviaram da verdade, para voltar para a verdade, para experimentar a graça do perdão, mas também experimentar o convite de nosso Senhor, para viver a vida nova. Depois São João vai dizer, outra coisa que permanecerá no coração daqueles que escolhem caminhar na verdade. Experimentarão a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Essa paz que habita o coração daqueles que vivem na verdade, daqueles que rompem com o mundanismo e a vida velha, daqueles que caminham na justiça, daqueles que caminham na verdade, que caminham no amor. Então, o coração desses se enche de paz. A paz vai habitando no coração de cada um de nós. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto que nós estudamos da segunda carta de João? Eu sou convidado por Deus a ser amigo da verdade e assim caminhar na fidelidade a Jesus Cristo, amando-o acima de todas as coisas e também a sua igreja. Esse chamado, vivenciado por mim, me levará a amar os filhos da igreja, a experimentar a graça, a misericórdia e a paz. Essa é a certeza que a palavra nos traz hoje. Nós experimentaremos a graça, a misericórdia e a paz em Deus nosso Pai, em Jesus Cristo, na misericórdia e no amor. Mas também seremos misericordiosos para com os nossos irmãos, levando-os a conhecer essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer por essa segunda carta que São João Apóstolo escreve à igreja, a essa eleita, a essa anciã eleita, para que, instruída por essa palavra, ela pudesse permanecer fiel na verdade. Permanecendo fiel na verdade, os cristãos, os filhos dessa igreja, amando a verdade acima de todas as coisas, amando a igreja que é portadora da verdade, amando os filhos da igreja, experimentem essa graça, essa misericórdia e essa paz. Por isso, hoje, nesse século onde nós estamos, nós queremos agradecer ao Senhor pela inspiração dada a São João. Mas nós também queremos fazer um compromisso agora com o Senhor. O compromisso de amar a verdade, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar a igreja que é portadora da verdade, amar os filhos da igreja, mas também nos comprometer a levar essa misericórdia, a esse amor a tantos quantos se afastaram da verdade e estão no caminho do erro para que encontrem, Senhor Deus, cada vez mais a graça, a misericórdia e a paz. Obrigado por alcançar o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos com essa palavra e nos provocar a viver aquele que é o seu desejo e a sua vontade para cada um de nós. Essa é a grande proposta que o Senhor faz a mim e a você. De nós aderirmos à verdade, não relativizarmos nada. A verdade absoluta é nosso Senhor e o seu ensinamento. E aderindo a esse Senhor e ao seu ensinamento, nós sejamos para esse mundo um sinal, uma luz, que no meio das trevas, nós atraímos tantas pessoas para essa luz que é nosso Senhor. Deus abençoe você, a sua família, nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.